E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu com dor de garganta e estamos aqui pra seguir com Final Fantasy VII Remake. Apesar da dor de garganta, eu não consigo parar de jogar esse jogo, então vamos nessa. Tá tocando o tema da Tifa aqui, acho que é o tema da Tifa. Jogo maravilhoso. Não sei porque eu vim pra esse lado aqui, não. É... O problema é de ser otário mesmo, né? Bom, vamos lá. Amuleto da Lua Crescente. Vamos verificar aqui o que conseguimos na Tifa. Amuleto da Lua Crescente. Um amuleto imbuído do desejo ardente de estar com alguém para sempre. Reduz o dano sofrido quando equipado por personagens não ativos. Ah, ok. Então o personagem que a gente não estiver usando vai ter isso e isso vai ajudar a equipe. Beleza. Eu estou impressionado com a qualidade da trilha sonora desse jogo. Como ficou boa nessa atualização que deram. Enfim, vamos para o bar. Lanchonete. Seventh Heaven. Vamos lá. Sim. Lanchonete. Lanchonete. Tchau, tchau. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, hein, galera? Finalmente vamos tomar o drink, é isso? Ah, as mesmas opções de quando a gente tava no Final Fantasy VII Clássico, eu quero algo forte. Capricha no drink aí, mano. Finalmente. Cosmo Canyon? E vermelhinho ainda, hein? O Cloud não desce junto, então olha o Chocobo de fundo ali. Eu tenho uma camiseta de Chocobo à venda, hein? Link na descrição, dá uma olhada aí na loja do Duduzinho. Que inserção magnífica de marketing. Ei, você viu as notícias? A bomba de reação foi o trabalho do grupo Avalanche Eco-Extremist. O inimigo número 1. Você está com o seu coração, não é? Eles não sabem a nossa face, então estamos no clube por agora. Mas vamos nos preocupar sobre esse momentum. Falando de que, você vai para o próximo? Para o preço certo. Ah, pelo emocionado, é. Tá. Faremos o que, então? Vamos ver o Chocobo aqui? Ok, apreciei o Chocobo. A gente vai descer? Não. A gente vai passear por aqui? Aleatoriamente? Creio que não. A gente vai mexer aqui? Sim. Eu vou colocar... É, eu vou deixar a música da Tifa mesmo. Calma, o que é isso aqui? Classificação? Meu querido. Introdução ao jogo de dardos. Regras básicas. Use X para arremessar os dardos. A pontuação da área que você acertar é subtraída do seu total de pontos atual. Você tem 3 arremessos por rodada. O objetivo é reduzir os seus pontos até 0 no menor número possível de rodadas. Quanto menor for a retícula do alvo, mais preciso será seu arremesso. Lance o dardo antes que o tempo acabe. O centro do alvo e os círculos duplos e triplos são as áreas que mais valem pontos. Porém, se você marcar muitos pontos e atingir uma pontuação negativa, perderá a rodada e nenhum ponto será contabilizado. Ok. Quando for possível vencer o jogo com o próximo dardo, a área que você deve mirar ficará iluminada. Alumiada, o jogo quis dizer, obviamente. Ah, mas Romano... Pera... Meu, é difícil fazer isso aqui, hein? Ok. Muito bom, Dudu. Sério, porque tipo, a mira fica puxando para os lados e ela aumenta e diminuiu ao mesmo tempo. Nossa, Dudu. Meu Deus, é um profissional de los dardos. Nossa. Vamos lá. Meu Deus. Caramba, Duduzinho. Mas é o menos. Que isso, mano? Muito profissional dos dardos. Ok. Ué, eu empatei, cara. Era para eu estar em primeiro. Junto do Ed. Ok, tudo bem. Quer me roubar, me rouba. Vamos nessa. Anda para vir para cá. Vai fuçar, mano. Mas eu faria o que por aqui? Não dá para entrar... Opa. Opa. Ok. Vamos voltar aqui. E vamos nos sentar. Vamos esperar pela tifa. Estou falando menos que o normal, que a gargantinha está doendo, hein? Perdão. Voltou seca, quieta, bebendo. O que passou? Nem olhou para ele. Sentou longe. Vixi. Eu ouvi que você está tendo em segundo pensamento. Eu sei que temos que pensar grande se vamos fazer uma diferença. Mas não assim. Eu apenas... Eu sinto enrola. Se sinta errado, não faça. Essa música. Eu acho que é isso, então. O que? Eles te tiram? Nós concordamos em concordar. Então, você quer outro bebê? Tifa! Time para celebrar. Break out all the good stuff. Oh, claro. Nós não estaríamos precisando de você para esse próximo trabalho. Seja bem para procurar o trabalho de outro lado. Fim de mim. É como eu gosto. Sem contrato. Sem obrigação. Fim de você dizer isso. Aqui. O resto do seu pagamento. O resto do seu pagamento. E com um pouco extra para o seu serviço. E assim concorda o nosso negócio. Foi que cago. Mano, você foi quicado do grupo, véi. Mano, você foi quicado do grupo, véi. Então, onde? 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 A gente foi expulso. A gente foi expulso mesmo. Onde? 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 Tava ouvindo papo ali. parece que o boss sempre nos dá o mais s*** test as assignas guess that's why we're paid so damn much hey brother you from around the way I guess no big man with a big gun strapped to his right arm heard he set up shop somewhere in the neighborhood that depends clever smell an opportunity to make some scratch to you 500 200 3 whatever man find somewhere quiet to talk walk with me got something to say you looking at me estranho move it I said move look at all these assholes staring at us this shithole's got nothing on wall markets all right don't overdo it word of advice bloody don't piss off my friend here you'll be real sorry unless you got some kind of death wish that be my guest estranho hein eles que vão botar a gente no esgoto you know where the bastard's hiding don't you I told you before that depends oh yeah you wasted my time Shinra's time you mean Shinra knows better than the stick it's knows in my boss's business like I give a shit come on bring it opa vamos usar o famoso análise um homem com um extravagante emblema de dragão bordado no colete ele e os comparsas parecem estar à procura de algo na comunidade do setor 7 quando está com pouca vida bebe uma poção que impede a interrupção de seus ataques com isso a barra de atordoamento dele não é afetada por ataques meu amigo você tá pingando pela tela véi apanha bonito vai apanha bonito vai deixa eu esquivar valeu meu amigo sai fora tá dando facada mano apanha bonito isso eu tô esquecendo de usar um ataque novo né vamos usar ó o golpe triplo aí meu amigo esse aqui já era quase ataque bom se eu der num inimigo só o golpe triplo o que que acontece eu coloquei no modo justiceiro agora golpe triplo num só ah vai tudo num só ok ok sabe o que eu acho que eu vou fazer pra dar uma variada eu não sei onde que a gente mexe em configurações de batalha é pô l1 mais o x podia fazer o que o golpe triplo l1 mais x beleza então a gente vem pra cá por aqui que a gente segue que que vai rolar aqui pra ir pro quarto ok ok welcome home honey took your sweet time uh uh psych are you gonna let me in so we can talk in private essa cor de matéria or not what do you think it is a proposition nailed it in one gonna have to ask you to keep all this a secret from the others though it's a personal matter something i need to sort out tonight 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 you and me together i want you to come with me to the sector 7 plate i'll give you the details on the way i'll give you the details on the way i don't deal with this now it's only going to get harder anyway i can count on you can't i hmm oh a down payment e frity a gente só conseguia matéria de invocação no faro fantasy 7 clássico depois de sair de midgar né e a primeira era do chocobo bom vamos lá equipe matérias de invocação para pedir ajuda a uma poderosa criatura em combate só é possível equipar uma matéria de invocação por vez no espaço de matéria de arma ao enfrentar um inimigo formidável a entidade que está adormecida na matéria de invocação equipada começará a despertar e assim surgirá a barra de invocação eu acho que eu já vou equipar a matéria ah tem um slot exclusivo para isso e frity que é de dano óbvio que é de dano se bem que poderia ser de cura né bom é de dano e fogo ok eu acho que eu estou pronto vamos falar direto com ela estamos prontos né não tem mais nada para fazer aqui essa música nossa tá da hora demais esse jogo hein midgar várias informações eu não vou nem perder meu tempo lendo porque dorsinha de garganta e o loading não permite que a gente aperte X para continuar assim que o loading se encerra o game segue eu preferia que o jogo me desse a opção de apertar X para eu poder ler as coisas com calma e nesse meio tempo você pode deixar um gostei e compartilhar o vídeo ah tough break they changed the times last trains already left which is why we borrowed these bikes need a lift to the plate how did you guess easy you've been acting weird like talking about one thing when you're obviously thinking about something else yeah and don't get me started on all that pep all right i'll give you that but how did you know i wanted to head topside was i talking in my sleep what else did i say no we just figured you wanted to see your parents that's all nailed it huh yep right on the head so seeing as we don't have any family of our own how about you let us be a part of yours for a bit you know spread the wealth hmm are your parents still around huh no okay then guess you're all invited here's to awkward family reunions yeah yeah and a gente já vai andar de moto what's that what's that what's that what's that what's that you boys have your brand spanking new ideas yes ma'am then let's lay down some rubber crank that rubber okay you got it essa música you hear me yeah just so you know i'm not going plate side for the reason they think i am look you saw the way the reactor went up it was huge right because of all the mako isn't that what you said yeah that was wishful thinking deep down i know it was my fault i used a more powerful blasting agent than the directions called for it had nothing to do with the mako let's say you're right so what i'm planning on using a weaker blasting agent this time but since i can't get in touch with my supplier our only option is to loot a warehouse owned by shinra shinra good luck with that with your help we won't need luck id scan ready so far so good all right here comes the hard part and that is the fake ids may have held up but from this point on if we get pinged by a scan they'll come for us yeah what he said oh man just like that no need to worry we've got cloud remember hey you do know how to drive right soldiers get mandatory training well then you gonna take my breath away make my head sick your amazing skills don't play me if you get sick don't play me if you get sick we've got company we've got company it's almost having fun how can I not do you buy girls a young couple throw us together by space race through the neon street night get off apanha man ae da hora que eles inseriram isso aqui apanha apanha qual a vantagem de saltar assim? apanhou bonito apanhou bonito ixi o cara ficou pra direita apanhou já Aê, foi Eu tive que desacelerar pra poder atacar ali Apanha, mano Aê Show Vai, chega, mano Chega, mano Chega, mano Tem que carregar o golpe de longe, né? Por isso que eu não consigo usar sempre Mano, e essa música Apanha aqui, cara Vamos usar a rajada aqui Apanha você, por favor Apanhou Apanha aqui, mano Acelera, vai, acelera É difícil alcançar o negócio Apanha aqui Oh, caramba Tá, um apanhou O outro quase bateu ali, mas não bateu Apanhou Tô tentando, mano Valeu, amigão Ah, já veio mais Nossa Não morreu Caramba, meu querido Quem é você? Quem é você? Bem, olá Quem é isso? Muito rápido para o olho Você acertou Você acertou Você morre Agora Mind se eu acertar? Fui Excelente Próximo! Estou procurando um novo parceiro de dança! Grave-a-cara, hein? É tudo bem. Eu vou arrumar uma corrida, só uma. Você está falando comigo? Eu vou certamente... Então não. Ah, muito desculpa! As palavras falam para o meu coração, muito bem como eles estão. O que é esse pessoal? A senhora curiosidade foi fechada. Meu nome é Rose, mas você pode me abordar com a mais acúria apelhação. Apanha, mano! Acertei! Caraca! Apanha, meu! Oh, estou causando bastante dano nele, esse par. Carrega o poder. Apanha, mano! Ah, errou, velho! Pelo menos quando a gente acerta a golpe, carrega o poder mais rápido, né? Ele quase apanhou já. Agora é só esquivar. Apanha, mano! Já era, hein? Apanha, mano! Don't be absurd. As if I could ever grow tired of your company. Naughty, naughty! Until one of our flames is forever extinguished, our fence will never rest! Ha 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 ha! Fight for me! Ha 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 ha! Broom! Ha 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 ha! Ho ho ho! Bang! Ha 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 ha! Come on! Let's push it past the red line! Jesse, take over. Huh? Oi? Huh? Oh! Oh! Huh? Huh? Well, well, well. I do believe this round is yours. Of course. Maybe next time we can keep it just between the two of us. Maybe. Ha 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 ha! Until we meet again, my friend! Que adição peculiar que fizeram aqui no game em relação ao clássico. You did it! Go team! Don't get too excited! Reinforcements are hot on our trail! Bom, pelo visto encerrou o trecho de moto aqui. Ou não. Hmm. You passed the test! What test? Driving! Did more than just pass. Not really. You made it by the skin of your teeth, if we're being honest. Whatever. Ah, I bet you held back because I was with you. Didn't want you to fall. So now I'm too weak to stay on a bike? Huh? Huh? Just hold on tight, will you? What? I might be falling after all. Hmm? Psych! Hm. Oh, would you look at that. It's the end of the ride. We'll go on foot from here. Don't want to draw too much attention to ourselves. Hey, did these things leave a mark? They got you pretty good. Oh, and I'm running on fuse. Don't worry. We'll top you up soon enough. Now let's roll. A dublagem do Edge é muito daora. A voz dele, tipo, tá muito bem feita. Nada escondido por aqui, aparentemente. Ou será que eu deveria abrir o mapa? Ok. Ok. Dá pra falar com ela? Não. Ok. E aí Você tem uma mão em você. Aqui estamos. Estamos no distrito de emploiador, onde eles colocam você quando seus pais trabalham para Shinra. Quando seus reactores estavam lentamente matando o planeta, nós estávamos vivendo a vida boa. Será que temos coisas para explorar por aqui? Por aqui? Bom, está rolando de explorar, que da hora. Parece que daria para seguir por aqui? Ou só no minimap é uma indicação de... Porta mesmo? Vai dar para vir para cá? Ah, resolvi dar uma olhada. Vai que tem alguma coisa escondida? Não custa nada, né? Tipo, olhar, apreciar. Deixa eu vim para cá. Ah. Ok. É um maluco que você não conseguiu provar o especial do Midgar. Você gostaria de realmente. Com a sua ajuda, nós não precisamos de sorte. Você vai levar apenas qualquer trabalho, certo? Bem, eu preciso que você roubasse minha casa. Você acha que você pode fazer isso para mim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando o vento vai, quando a costa é aberto. O signal vai ser obviado. Se o vento vai virar. Quando o vento vai virar, é hora de chegar. Deve ser por aqui, né? Deve ser uma sala com duas portas. Não levante a uma na frente. Você quer a sala na esquerda. É onde você encontra. Ok. Ok. Deve ser desculpado por aqui. 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 Deve ser atraído por aqui. E tem como ser desculpa por aqui. O teatro! Deve estar aqui, né? Dá pra... Ok. Que receio! Não parece que vai dar ruim? Enfim... Acontece. Quando você vai desistir na ferramenta de ferramenta? Quanto tempo já foi desde que você ainda fez? Uh... Muitas pessoas realmente confiam em Jesse. Como uma palestra, certo? Você pode ser uma dessas em qualquer lugar. Então, por que não vire para casa e ter um trabalho no Sector 8? Ou... Eu vou pensar. Você sabe, eu gostaria de ficar e conversar, mas temos que ir. Então, pronto? Sim, bem... Nós ainda não planejamos para desistir. Mas Wedge quer um pouco da sua famosa pizza. Muito bom! Você sabe que eu não vou desistir com mais alguma coisa? Talvez apenas um pouco de pedaços, Mrs. R. Wedge! Ei! Eu... Eu estou fazendo isso para vocês. Você não quer me ir para trabalhar em um estômago. Eu planejarei usar um agente de ferramenta de ferramenta esta vez. Desde que eu não consigo encontrar com meu cliente, a nossa única opção é para destruir uma casa da Shinra. Aqui. Isso é? Agora vem a difícil parte. Eu vou usar isso para desistirar o 7-6 Annex. Ok. Vamos lá. Desculpe, mas você está ficando fora. Eu só sei o que eu sei para onde. Então, eu tenho que ir para mim. Então... Nós viremos todo esse jeito apenas para comer pizza? Você acha que eu vou desistir de você? Você vai ganhar cada slice helping Cloud. Você vai fazer o que você faz todo mundo. Como você fez com meus pais. O que é a palavra? Talvez eu estou mais nervosa do que eu pensava. Diversão. Sim, é. Muito bom, military man. Então, o que? Isso significa que vamos perguntar as pessoas de Shinra? Ah... Você sabe bem o que ela quer dizer. Ah... Ah... Você está dentro. Nós precisamos que os guardes são focados no exterior. Sim? Exatamente. Não podia ter feito nada melhor. Quando você vê uma flare goada, essa é a sua cue. Reste fronte e faça para a plaza. O mais do que você levanta, o mais tempo você vai me comprar. Ah... Você vai correr esse cara into the ground, não é? Quanto tempo você acha que você vai precisar? Não muito. Eu vou estar em e fora. Eu vou enviar outro flare quando eu estou terminando. Eu estou receoso de algo ruim acontecer. Essa desigualdade não vai criar em si mesmo. O pai do Jesse estava dentro, certo? Sim. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso. O lugar. O lugar. O lugar. O lugar. O lugar. antes de alguém encontrar ele. Eu tenho sido assim desde então. Não mudou nenhuma mudança. Isso é o que ela passou para a planetologia. E ajudou ela a procurar Avalanche. Quanto tempo nós chegamos. O Jesse tem uma teoria sobre isso. Ele acha que o espírito seu pai está ficando agora. Entre o corpo dele e o coração do planeta. Então se nós não fechamos os reatórios... Ele vai se encaixar no fluxo e... Pouf. Hm. O que é tão engraçado? É só que eu entendo como você se sente. Como a maioria das vezes. Eu entendo. Eu entendo. O Mako é a essência da vida em si mesmo. A memória e a esperança. Não é algo que você cria em um reatório só para manter as luzes. A gente veio aqui antes, né? A gente veio aqui antes, né? A gente veio aqui antes, né? Não parece ter nada para lá. Então vamos vir por aqui. Não parece ter nada para lá. Então vamos vir por aqui. É tão quieto. Só precisa passar por essa porta. Espera. Onde estão os guardas? Espera. Parece que alguém nos derrubou aqui. E não é Jesse. Isso não deveria ir nos planos. Não. Isso não. Acho que já estou entendendo o que está rolando aqui. Bom, o jogo está me estimulando a, né, ó, conferir os itens. Itens com desconto, às vezes a ofertas limitadas de itens úteis, como frascos de éter e superpoção em máquinas de vendas. Mas sempre que você encontrar itens com desconto, compre o máximo que puder e abasteça seu estoque. Vejamos. Superpoção e éter ambos com desconto. Tá, né? Aí tem braceletes por aqui, alguns outros itens. Eu vou levar um desse só por precaução. Eletricidade a gente não tem, hein? Vamos comprar uma. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Ó o baú, mano. Sabia que eu ia achar um baú. Escadaria lá pra baixo. Será que tem algo pra cá? Ah, o centro de treinamento. Mas pra que que serve isso? Treino de combate? Vamos ver. Aê. Ah, dá pra pegar a experiência aqui, hein? Bônus de treinamento. Ok. Interessante. Não sei qual que é a utilidade disso ainda, mas a gente vai descobrir, né? Pra cá, será que tem algo? Aparentemente não. Eu vou descansar aqui. Pra recuperar vida e magia. E o vídeo tá com quase uma hora. Galera, eu vou encerrar por aqui. Daqui a gente segue no próximo episódio, tá? Obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.